Sei que estou cansado e já não quero Falar mais contigo até de manhã Deixa-me dormir, dá-me umas horas Que depois eu ligo, falamos depois Ah, queres ficar aqui Espera que eu acorde com pena de ti Dá-me um tempo, dá-me espaço Deixa-me ter um momento de cansaço E é bem melhor assim Pensa bem se vale a pena discutir Por uma tolice ou por quase nada Oh, se me preferes de cabeça fria Logo de manhã Quando acordar Ah, sei que vamos ver E até jurar Não mais discutir Não mais discutir Falar mais contigo Até de manhã Deixa-me dormir, dá-me umas horas Que depois eu ligo Falamos depois Ah, sei que vamos vir E até jurar E até jurar Não mais discutir Dá-me um tempo, dá-me espaço Deixa-me ter Um momento de cansaço Um momento de cansaço Que é bem melhor assim Ah, sei que vamos ver 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 E até jurar Não mais discutir Dá-me um tempo, dá-me espaço Deixa-me ter Um momento de cansaço Que é bem melhor assim Dá-me um tempo, dá-me espaço Deixa-me ter Um momento de cansaço Que é bem melhor assim Ah, sei que vamos ver Ah, sei que vamos ver Ah, sei que vamos ver Ah, sei que vamos ver